Fofoca do dia! Gente, hoje a gente tem um convidado muito especial Mas a gente tem aparecido ainda Ah! 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 Uh! Que sujo! Gente, hoje o nosso convidado de honra é o Lobão Hoje a gente vai assustar as pessoas do SBT Bora Lobão! O de casa! Ai tio! Vem aqui me ajudar um minuto Você precisa amiga! Rapidinho, vem aqui! Aqui fora! Vem aqui ali! Vem aqui! Me ajuda! Ai tio! Sim! Eu tenho que pegar uma coisa lá! Me ajuda! Mas eu não posso lá! Só vem! Meu pai briga! Só vem! Ah! Gente, eu resolvi atualizar a música do Macacão Vocês querem ouvir? Sim! Ei Lobão! Ei Lobão! Não entra aqui não! Volta para a floresta que não há lugar de festa! Ei Lobão! Uuuu! Oi tio! E aí? Você tá bem? Tô ótima! Ai vem aqui pra gente cantar uma música pra você! Sabia que eu mudei a música do Macacão pra Lobão! Ah é? Vem aqui! Mas só você me dá um beijo! Você me dá um beijo! Vou! Estou com saudade de você! Olha! Vai cantar pra mim? Sim! Ei Lobão! Ei Lobão! Não entra aqui não! Volta para a floresta que não há lugar de festa! Ai! 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 Caramba! Que isso cara! Ou! Você tá me sacaneando é? Tô nada! Me trozlando? Tô não! Gente! O Lobinho já deve tá cansado não tá? Então! Tchau! Tchau! Lobinho! E até a próxima foca do dia!